Olá, eu sou a Renata e você está no canal do Tudo Receitas no YouTube. O vídeo de hoje é pra quem adora um bolo caseiro bem fofinho, daqueles bem fáceis e simples de fazer. A receita do dia por aqui é bolo beijinho de moça. Com coco ralado fresco entre os ingredientes, esse é um daqueles bolos perfeitos pra qualquer hora do dia. No café da manhã, no lanche da tarde, até pra servir de sobremesa. Então se você também adora receita de bolo simples assim como nós, fique por aí que o vídeo de hoje é pra você. Como falei no começo do vídeo, esse bolo beijinho de moça é feito com coco ralado fresco. Mas se você não tiver, pode fazer com coco ralado seco. Vamos começar batendo em uma batedeira os ovos, a manteiga, o coco ralado, e o leite condensado. Até formar um creme fofo assim. Desligue a batedeira e junte o leite. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e misture delicadamente. Finalize colocando o fermento e a pitada de sal e misture bem mais uma vez. Para esse bolo nós usamos uma forma com furo central e 26 centímetros de diâmetro. Agora unte a sua forma com manteiga e farinha de trigo, ou como nós usamos aqui, um desmoldante. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutos, ou faça o teste do palito, espetando bem no meio da massa para verificar se ele já está assado. Agora é só esperar esfriar, desenformar e, se quiser, finalizar com mais um pouquinho de coco ralado. Então vamos ver como ficou o nosso bolo beijinho de moça! Gostoso demais, né gente? Conte aqui para mim nos comentários o que você achou dessa receita e aproveita e se inscreva no canal também, sempre tem receita nova por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!